Senador Requião, senadora Gleice Hoffman, antes de eu começar o meu pronunciamento, senadora Vanessa Graziottin, perdão, senadora Vanessa da nossa querida Amazonas, do Estado do Amazonas, antes do meu pronunciamento, participar um pouquinho desse debate, eu acho que o Estado, eu não sou um privatista, um entreguista, mas o Estado tem que diminuir um pouco o seu tamanho, o Estado é um mau gestor, o Estado que eu digo é o Estado brasileiro, a nação, qualquer país do mundo sempre tem sido maus gestores. O Brasil deu um exemplo quando privatizou o sistema de telefonia e deu um salto de qualidade gigantesco, com serviços quase que universalizados em todo o Brasil, na área de telefonia, de comunicação, e é privatizado. E barato também, hoje, naquela época, você comprar um aparelho de celular, um telefone ou fixo, qualquer coisa, tudo era muito caro. E isso, com a privatização, baixou muito o acesso às pessoas, das pessoas na área de telefonia, de comunicação, foi extraordinário. Quando a presidente Dilma baixou, meio forçado, 20%, se não me falar a memória, na tarifa de energia elétrica, praticamente quebrou o sistema. O sistema nunca mais se equilibrou depois dessa forçação de barra de baixar o preço da energia. Então, o Estado, repito, o Estado é um mau gestor. Eu não digo privatizar 100%, mas colocar o capital privado também na área de energia, como já isso já vem sendo feito, inclusive no governo do presidente Lula, presidente Dilma, isso aconteceu numa pequena escala, mas aconteceu a venda de alguns ativos da área de energia elétrica. Acho que não é de todo ruim. Da mesma forma, a área de transporte. Imagina se a área de transporte no Brasil ou em qualquer outro país estivesse só na mão do poder público, não tínhamos rodovias duplicadas, como tem em São Paulo, como tem no Rio Grande do Sul, como tem em vários estados brasileiros. As nossas rodovias têm que ser, sim, passadas para a iniciativa privada, para ter rodovias de boa qualidade, com segurança no trânsito. Não adianta o Estado querer cuidar de tudo e cuidar muito mal, e ainda cobrando caro para cuidar da coisa pública. Eu acho que a participação do capital privado nessas áreas importantes do Brasil, ela é bem-vinda. De que adianta ter a Petrobras e ter um dos combustíveis mais caros do mundo? O Brasil tem hoje o combustível mais caro do mundo e é a Petrobras, uma empresa estatal. Então, se tiver como entrar o capital, mesmo que seja estrangeiro, para baixar o preço do combustível, para baixar o preço da energia elétrica, para baixar esse custo das coisas no Brasil, eu acho que seria importante. Nós temos que abrir um pouco. O Lula já dizia isso. O Lula diz que ele era ambientalista, mas era desenvolvimentista, ele queria o desenvolvimento do país. Assim foi o Fernando Henrique, foi o presidente Lula, tem que ter presidentes com a mente mais aberta para poder abrir esse capital do nosso país. Senador Raup, antes que V. Exª inicie o seu pronunciamento e o seu tempo ainda não está contando, o senador Riquião levantou aqui um bom debate. V. Exª fez uma parte, eu também, e acaba que, veja, eu também acho que o Estado às vezes peca na administração, peca na administração, mas a iniciativa privada peca também. V. Exª cita o exemplo da telefonia, e eu tenho uma observação e uma leitura completamente inversa de V. Exª. Se eles fossem tão competentes assim, a Oi não estava em processo falimentar. A Oi está em processo falimentar. Aliás, queriam aprovar uma lei aqui, o Supremo que barrou, para dar gratuitamente todo o patrimônio público para a Oi. Então, veja, nós aprovamos a lei da responsabilidade das estatais, impedindo qualquer interferência política. E isso é importante, vender uma empresa, entregar, que é necessária para o desenvolvimento nacional, para o combate às desigualdades regionais. Então, eu queria fazer esse registro, senador. Mas eu prefiro, senadora Valencia, presidente. E eu passo agora, o senador Eunice, presidente, está chegando para dirigir os trabalhos, e então V. Exª começa a computar o seu tempo de fala. Mas eu ainda prefiro ter a Oi com problema e ter a Vivo, a TIM, a Claro e outras companhias telefônicas, servindo o Brasil, que tivesse uma única estatal, pública, e tivesse um problema com tarifas altas, com dificuldade de acesso. Então, é por isso que a liberdade nessa área da economia é importante. As tarifas do Brasil são as mais caras do planeta, de telefonia. Senhor presidente, senador Eunice Oliveira, que acaba de assumir a presidência dos trabalhos, senhores, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, minhas senhoras e meus senhores. Em Rondônia, senhor presidente, recentemente foi realizado o 17º encontro do Núcleo Estadual para o Desenvolvimento e a Integração da Faixa de Fronteira. Recebi o convite para participar do evento, mas devido a compromissos agendados anteriormente e os compromissos aqui no Congresso Nacional, não pude comparecer. Por considerar o assunto de extrema importância e oportuno, é que falo sobre ele hoje, na tribuna do Plenário do Senado Federal. Desenvolvimento e integração de fronteiras trata-se de tema que demanda, apremente a atenção dos gestores públicos. Assim, é exatamente a troca de ideias e de experiências entre os mais diversos setores que poderá garantir a execução de políticas públicas efetivas em benefício a todos. Falar sobre o desenvolvimento das áreas de fronteira em Rondônia é falar sobre um assunto que tem impacto direto na vida de mais de 850 mil, ou 54% dos habitantes do Estado, que moram em 27 dos 52 municípios rondonienses. É preciso deixar claro que não se pode falar em políticas de fronteira de forma isolada. Falar de fronteira é falar de educação, de saúde, de assistência social. É tratar de transporte, de urbanização, logística, de meio ambiente e turismo. E, é claro, é falar de segurança pública, uma área ainda carente nas fronteiras do nosso país e do nosso Estado. Não são poucos os problemas que enfrentam os moradores das regiões de fronteira. Tráfico de drogas, de armas de fogo, munições e explosivos, contrabandos, os mais variados, de veículos, cigarros, eletrônicos e muitos outros. Conflitos fundiários, em geral, garimpos ilegais, evasão de divisas, desmatamento ilegal, trabalho escravo, tráfico de pessoas. Esses são apenas alguns dos exemplos de crimes que desafiam as autoridades e dificultam a vida dos trabalhadores dessas regiões. Senhoras e senadoras, senhores e senadores, senhoras e senhores, O Brasil possui fronteira com todos os países do subcontinente, com exceção apenas do Equador e do Chile. São, portanto, fronteiras com 10 nações e um total de mais de 16 mil quilômetros de extensão, distribuídos por 11 unidades da Federação e 588 municípios, que abrangem 27%, ou seja, mais de um quarto do território nacional. Em Rondônia, são 1.342 quilômetros de divisa, com a Bolívia e uma superfície de mais de 237 mil metros quadrados de áreas de fronteiras, de áreas fronteiriças. A magnitude desses números deixa evidente algo que deve estar na mente de todo gestor público. As fronteiras não são uniformes e uma só política não pode dar conta da complexidade de redes que se constrói nessas regiões. Os fluxos de pessoas, mercadorias e cultura têm natureza e intensidade diversas e suas especificidades criam cenários e contextos bastante específicos. Nesse sentido, não basta uma visão central, uniformizadora, é necessário uma visão local para que somente, então, vislumbrem-se resultados regionais e nacionais satisfatórios. O senador Moca, que sabe bem do que estou falando, senador Moca, V. Exª do Estado do Mato Grosso do Sul, tem também uma vasta fronteira, acho que com dois países isso? Com dois países. Então, as nossas fronteiras têm muitos problemas que nós temos que tratar diferenciado das demais regiões do Brasil. Daí a importância da participação dos gestores locais na elaboração e na avaliação das políticas públicas de fronteira. Para que as políticas do setor tenham efetividade, é preciso ter uma vista dos importantes aspectos. Um deles deve mirar a obtenção de recursos, a troca e análise de dados, o intercâmbio entre agências estatais de países vizinhos, a cooperação em investimentos e pesquisas, a elaboração de projetos transnacionais nas mais diversas áreas. Outro, porém, deve ter em vista de forma prioritária as famílias que vivem nas regiões de fronteira. De nada adianta um grande projeto de logística de transporte, por exemplo, se a empreitada não beneficiar a população local, com a construção de pequenas estradas, pontes e o que mais for preciso para a integração dessas famílias. De nada adianta um amplo programa de desenvolvimento do turismo em uma determinada região, se não for previamente avaliado o impacto da proposta para os pequenos municípios, suas economias e seu mercado de trabalho. Nenhuma política de segurança em área de fronteira será bem-sucedida se não previr a instrução mínima de comunidade que vive diariamente as dificuldades da composição de uma rede internacional com a construção de escolas, hospitais, creches, rodovias, infraestrutura de água, esgoto, energia, internet, a comunicação e tudo o mais necessário. Concedo uma parte com muito prazer ao senador Valdemir Moca. Senador Valdir, eu vejo V. Exª a falar em outra região, em região norte, em região centro-oeste, mas nós estamos falando de fronteira. E aí, quando você fala das dificuldades dos estados que têm fronteira, no nosso caso, de V. Exª também, são, no Mato Grosso do Sul, fronteira seca e extensa, tanto com o Paraguai, com a Bolívia. Recentemente, eu dizia, disse ao ministro aqui de Justiça, às vezes, a gente fica combatendo aqui a droga aqui nos morros do Rio de Janeiro, São Paulo e tal, quando essas drogas, elas entram pelas nossas fronteiras, contrabandos de arma, de fuzil, de tantas outras coisas. E aí, V. Exª, está certo. Eu, por exemplo, estou fazendo essa introdução, porque o que nós estamos fazendo lá, com esforço muito grande, é pavimentando, criando uma ligação que nós estamos chamando de rodovia da integração, unindo todas essas cidades que são da fronteira, quer dizer, colocando investimento, estamos levando para lá um centro de tecnologia, de inovação e informação, para que os jovens desse lugar possam ter exatamente mais oportunidade, porque acaba que essa população, sobretudo os jovens, sejam presas muito fáceis do crime organizado. Então, eu quero parabenizar a V. Exª e, realmente, é claro que os problemas, como disse o ministro, não estão só na fronteira, estão no litoral, estão em toda parte, mas eu acho que política pública para as fronteiras, além da repressão, também tinha que ter uma questão de inteligência e, principalmente, uma ligação com os países que fazem fronteira, órgãos de inteligência que se comunicassem e que pudessem fazer operações juntos e combater todo tipo de contravenção juntos. Muito obrigado a V. Exª. Obrigado a V. Exª pela contribuição dessa parte, peço a incorporação dele ao meu pronunciamento e V. Exª que, como médico, como professor, professor de física, que sabe muito bem que nessa área aí o governo tem que estar fisicamente presente nas fronteiras do nosso país. Sr. Presidente, com mais dois minutinhos, eu encerro. Muito obrigado. É preciso olhar o grande, mas com foco no pequeno. Sr. Presidente, Rondônia é um Estado especial em inúmeros aspectos. No que se refere às fronteiras, é mais uma vez um exemplo notável. Prova disso é o fato de que Porto Velho, a nossa capital, com seus 511 mil habitantes oficiais, é claro, mas tem muito mais, talvez próximo de 700 mil habitantes, é a única capital estadual e a maior cidade brasileira que faz fronteira com outro país. É a maior cidade brasileira, repito, que faz fronteira com outro país. Temos, portanto, um papel decisivo no debate nacional sobre esse tema. Acredito que uma política efetiva de segurança nas fronteiras perpasse forçosamente pelo debate da integração, integração entre instituições nacionais, estaduais e municipais, integração entre agências brasileiras e aquelas correspondentes de países vizinhos, integração entre parlamentos daqui e de outras nações, integração, sim, mas com escopo na cooperação de longo prazo, ou seja, nas políticas de Estado, não somente de governo. só assim daremos conta da complexidade de realidades e carências dos 11 milhões de brasileiros que vivem nos 2,8 milhões de quilômetros quadrados de regiões de fronteira em todo o país. Encerro aqui, Sr. Presidente, dizendo também que, quando o relator do orçamento no ano passado na área de defesa, nós colocamos investimentos para o SISFROM, para o Sistema de Segurança de Fronteira, que começou ali no Mato Grosso do Sul e está se estendendo para Mato Grosso, Rondônia e os outros Estados que fazem fronteiras com outros países. Era o que tinha, Sr. Presidente. Muito obrigado. Obrigado.